Olá, tudo bem com vocês? Eu já estava morrendo de saudade, porque como sempre, né? Sempre atrasada, né? Mas vocês me desculpem, a minha sumidinha, mas já estou de volta com muita saudade de vocês, com muita saudade de fazer vídeo, fazer aulas pra vocês, tá bom? Eu agradeço a cada um de vocês que estão olhando esse vídeo agora, que me acompanha aqui no YouTube e nas minhas redes sociais. Pra quem ainda não me acompanha nas minhas redes sociais, aqui embaixo nos comentários eu sempre deixo todos os links, inclusive na descrição do vídeo, tá bom? Aqui bem abaixo do vídeo tem o link que vai direto para o meu curso. Se você tem interesse em fazer curso de crochê comigo, clica ali e vai lá na página do curso conhecer todas as novidades e as aulas que tem lá. E todo mês entra aulas novas. E lá você vai poder participar do curso por um ano. E o preço está super acessível. Então, para fazer essa blusa, eu fiz uma regatinha, né? Uma blusinha muito gostosa de usar, muito bonitinha, tá? Se você não gosta dessa abertura aqui, é só seguir reto, tá? Sem abrir essa parte aqui e depois fazer esse decote. Ela ficou bem legal. Aqui para o meu manequim ela ficou um pouquinho grande, que eu prendi aqui atrás com um alfinete, ó. Mas eu vou soltar para vocês verem como ficou aqui atrás. Porque a minha manequim é muito magrinha e eu fiz um tamanho M e ela usa tamanho P, tá? A trás ela fica sem a abertura, tá? Para fazer essa blusa, eu utilizei um nove... Eu comprei dois novelos desse aqui, da Charme, da Circle. A cor é 9492. O tex é 378. Ela é 100% algodão, 396 metros. Eu usei, para fazer essa regatinha, a agulha número 3. Também vamos precisar de uma tesoura para cortar o fio, fita métrica, agulha de tapeçaria, agulha que caiba o fio aqui dentro e um marcadorzinho. Ela é uma blusinha bem fácil de fazer, ela é rápida, ela não é demorada. Você pode fazer tanto com o fio Charme, com a Anne ou com qualquer outra linha que você preferir, porque você pode fazer por medida. Esse tamanho que eu fiz, ela é um tamanho M. Você pode fazer pelas medidas do seu próprio corpo, tira a medida daqui, abaixa um pouquinho da barriga ou da parte aqui do seio, tá? Você pode entrar na descrição desse vídeo, que lá eu vou deixar todos os tamanhos. Vamos aprender? Para esse trabalho, eu vou começar uma correntinha com 44 a 45 centímetros de correntinhas. Eu fiz 40, aqui deu 45 centímetros de correntinhas, deu 88 pontos correntinha, tá? No meu caso aqui. Se de vocês não dá em número pares, vocês deixam a medida de vocês em número pares. Pode ser um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas tem que ser em número pares, ok? Então, agora nós vamos, eu tenho 88 correntinhas aqui. Eu vou subir agora duas correntinhas. E na quarta correntinha, ao contar da agulha, uma, duas, três, quatro, eu vou fazer um ponto alto. Tá? Vamos fazer essa correntinha toda em pontos altos. Vou fazendo, quando eu chegar no final, nós voltamos. Tá? Já fiz toda a carreira em pontos altos. Então, essa blusa, ela vai ser feita toda em pontos altos, porque a linha dela já é trabalhada, tá? Já tem várias nuances de cores. Então, vocês podem pegar um fio que seja matizado, ou com vários tipos de, com várias cores, e fazer essa blusa aqui. Que não precisa fazer nenhum ponto fantasia, nenhum ponto decorado, porque o que vai predominar aqui é o trabalhado da própria linha, tá? Qualquer fio mesclado com vários tons, você pode fazer essa blusa, ok? Então, agora, eu vou continuar com pontos altos até dar 30 centímetros de altura. Sem diminuir, sem nada, tá? Simplesmente fazendo reta até 30 centímetros de altura, tá bom? Então, agora, eu vou fazendo, e quando chegar aos 30 centímetros de altura, eu volto com vocês. Então, aqui, eu fiz, deu 30, em torno de 31 centímetros, tá? Porque eu quero a minha blusa não tão comprida. Se você quer mais comprida, pode fazer um pouquinho mais antes de começar o decote, tá? Mas, depois, eu explico pra vocês. Essa, quando estiver pronta, eu vou medir e dar medida pra vocês. Tá? Então, assim, ó. Eu já fiz os centímetros, aqui, eu comecei, parei aqui, em torno de 31 centímetros. Como eu tenho aqui 88 pontos, eu vou deixar dois pontos no meio sem fazer, tá? Só que, primeiro, eu vou fazer um lado, e depois, o outro. Então, eu não vou dividir bem no meio, tá? Porque dois pontos vai ficar sem fazer. Mas, esses dois pontos vai ser no meio. Então, como eu tenho 88 pontos, eu teria que deixar 44 pra cada lado. Então, eu vou deixar 43 pra cada lado, pra sobrar dois no meio aqui, sem fazer. Então, agora, eu vou fazer aqui pontos altos. Só que, aqui, eu vou começar desta forma. Eu vou introduzir a agulha. Vou fazer desde o início, aqui. Aqui, eu vou fazer três correntinhas. Vou fazer pontos altos, até completar 43 pontos altos. Tá? Eu vou fazendo esta carreira, até chegar nos 43 pontos altos. E já voltamos para dar continuidade a este trabalho. Aqui, eu fiz 43 pontos altos. Então, agora, eu vou fazer somente este lado. Tá? Este lado, eu vou deixar na espera. Então, aqui vai ficar dois pontos altos que eu não vou fazer. E depois, eu vou fazer só deste prendedor aqui, desse marcador, até o final. Tá? Então, eu vou virar aqui o trabalho. E vou fazer essa parte do meio, tá? Ela é reta, não diminui nada. Só segue reta essa parte. Tá? No final, aqui, onde vai ser a cava, que nós vamos diminuir. Então, aqui, nós vamos sempre começar com três correntinhas. Ou se você tem o ponto mais baixinho, pode ser com duas correntinhas. Assim como eu já falei em aulas anteriores. Aqui, pontos altos, tá? Até o final. Só que ali no final, nós vamos fazer dois pontos altos juntos. Para diminuir. Então, eu vou fazendo agora somente esses pontos altos, até nós chegar nos últimos dois pontos. Aqui, ficou os dois últimos pontos. Então, aqui, eu vou fazer assim. Vou laçar a agulha, vou nesse penúltimo ponto, vou fazer assim, ó. E vamos deixar na agulha. Agora, aqui no último ponto. Tá? E agora, eu fiquei com os dois na agulha. Agora, eu tiro todos juntos. Tá? Então, aqui, eu já diminui. Agora, eu vou virar meu trabalho. Como aqui é o lado da cava, vai ser... Todas as carreiras vai ter diminuições, tá? Só no meio, que vai seguir reto. Então, aqui, eu vou fazer duas correntinhas. E vou no próximo ponto e faço mais um ponto. Pronto. Aqui, eu tiro os dois juntos. Aqui, vai ficar um ponto só. Tá? Podemos fazer desta forma também, pra fazer um ponto só. Essa diminuição aqui, ó. Uma correntinha. Um ponto baixo. Tá? Aqui é um ponto só, tá? Porque a gente já diminuiu dois. Então, aqui, eu vou fazer uma correntinha. Um ponto baixo no mesmo ponto. E outro ponto baixo neste próximo ponto. Tá? Então, aqui, eu já diminui dois pontos. Tá? Agora, vou fazer um ponto baixíssimo nesse próximo ponto. E vou fazer três correntinhas. E eu vou seguir fazendo as laçadas. Laçando a agulha, né? E fazendo um ponto alto. Sempre um ponto alto. E para fazer o ponto alto, temos que laçar a agulha. Agora, eu vou fazendo pontos altos até chegar ali no meio, tá? Aqui, nessa parte aqui. Tá? Cheguei aqui no final da carreira, que é o meio da nossa blusa. Então, aqui não tem diminuição nenhuma, eu faço até o último ponto. Quando eu volto, viro o trabalho pra voltar, também não diminuo nada. Porque eu estou no meio da blusa, na metade. Na parte do decote. Então, aqui, eu vou subir, pra começar mais uma nova carreira, três correntinhas. E vou fazer o próximo ponto. E assim, eu vou fazendo ponto por ponto, até aqui no final, diminuir dois pontos. Então, eu vou fazendo até o final da carreira. Então, aqui, eu já vou deixar esses dois últimos sem fazer. Agora, eu vou virar o meu trabalho. E vou, novamente, não fazer dois. Então, eu vou caminhar até o próximo com ponto baixo. E no próximo, eu vou fazer um ponto baixíssimo e subir com três correntinhas. Então, esses dois já vai ficar sem fazer. E esse terceiro, eu vou subir com três correntinhas. Por isso que eu faço ponto baixíssimo, pra começar a subir o próximo ponto. E aqui, eu vou fazer pontos altos. Que essa blusa é toda em pontos altos. Tá? Vou fazer até o meio, aqui, onde tem o decote. Aqui, não diminuo nada. Faço até o último ponto. Tá? Então, eu fiz até o final da carreira, na parte do... Chegando na parte do decote. Já virei meu trabalho. Aqui, vou sempre começar reto, sem diminuições. E quando chegar aqui no final, eu deixo dois pontos sem fazer. A hora que eu tiver com 18 centímetros de cava, tá? Que você pode não contar aqui, pode contar a medida... Fazer a medida aqui no meio do decote. Que como é reto, vai dar mesmo o tamanho da cava. Então, você, quando chegar 18 centímetros aqui do decote, tá? Você pode parar de diminuir a cava. Só que aqui em cima, não pode ficar menos que 7 centímetros. Pode ficar de 7 a 9, 10 centímetros, tá? Não pode ficar menos de 7. Então, você vai diminuir, vai fazendo... Até chegar essa medida de cava aqui, que vai ser 18 centímetros. No decote e também na cava. Então, eu vou fazendo até chegar 18 centímetros... Aqui de altura, depois que eu comecei a divisória aqui do decote. Tá? Sempre diminuindo dois pontos no final. Ok? Então, eu vou fazendo. Quando chegar 18 centímetros, eu volto com vocês. Então, agora eu já fiz este lado. Fazendo como eu expliquei pra vocês. Sempre diminuindo dois pontos aqui do lado da cava. Aqui ficou em torno de... 7 centímetros e meio. Não é bem meio, tá? Ficou um pouquinho perto de 7 centímetros e meio. Tá? Então, aqui você pode deixar de 7 centímetros até um pouquinho mais. Tá? Aqui terminou com 7 centímetros. E fui diminuindo até aqui em cima. E essa parte aqui que fica no meio do decote, tá? Aqui tá com 18 centímetros, tá? Aqui com 18 centímetros. Quando aqui chegar 18 centímetros, vocês param de fazer, tá? Esse lado, então, nós vamos parar e agora começar o outro lado da mesma forma. Diminuindo os pontos, dois pontos de cada lado. Eu vou cortar esse fio pra emendar aqui do outro lado agora. Agora, lembra que nós deixamos dois pontos sem fazer aqui no meio, tá? Que são esses dois. Então, agora eu vou começar aqui... No meio aqui, pra dar mais certo. Vou deixar esses dois sem fazer. E aqui, deixou dois sem fazer. Nesse pontinho, eu vou começar o meu primeiro ponto alto. Então, vai ser três correntinhas. Aqui, a gente não diminui nada, segue reto. Laço a agulha e no próximo ponto, um ponto alto. Já vou arrematando esse fiozinho junto. E esse fiozinho aqui, ó. Tá? Então, agora eu vou fazendo até o final. Na primeira carreira, a gente não diminui nada. E vou fazer até aqui o final sem diminuir. Quando eu voltar, que eu já vou diminuir dois pontos altos. Ok? Então, agora eu vou fazendo da mesma forma que eu fiz esse lado. Aqui no meio reto. E aqui na ponta, nessa primeira carreira, eu não diminuo nada. E depois, eu vou voltar diminuindo. Então, eu vou fazendo agora até chegar aqui, onde eu não vou diminuir nada nessa carreira. Agora, cheguei aqui no final da carreira. Comecei aqui, cheguei no final da carreira. Sem diminuir nada. Agora, na minha próxima carreira, eu vou começar fazendo aqui no próximo ponto, um ponto baixo e mais um ponto baixíssimo no seguinte. Então, esses dois pontos, tá? Eu não vou fazer. No pontinho do lado, eu faço ponto baixo. E no próximo ponto baixíssimo, para subir as minhas três correntinhas, que vai ser meu primeiro ponto alto. Agora, aqui, já fiz uma diminuição. Vou indo agora até o meio da blusa, onde tem o decote. Onde eu não vou diminuir nada, vou fazer todos os pontos em pontos altos. Tá? Então, e agora eu vou fazendo, vocês já entenderam, né? No meio, não diminui nada. E sempre que terminar aqui ou começar, vocês diminuem dois pontos. Eu vou fazer essa carreira até o meio e vou voltar fazendo novamente. Vou mostrar pra vocês como eu vou deixar dois pontos sem fazer e vou voltar novamente. Daí, depois, é só você seguir desta forma. Então, eu fiz até aqui no meio. Como eu falei pra vocês, que não ia diminuir nada, que aqui segue reto. Eu fiz até aqui no meio. Voltei fazendo. E agora, aqui, eu vou deixar esses dois últimos pontos sem fazer. Tá? Esses dois últimos, quando nós voltamos, deixamos sem fazer os dois últimos. Agora, para iniciar a carreira de volta, nós vamos sempre fazer desta forma. Vamos ir até o próximo ponto, ponto seguinte. E vamos fazer um ponto baixo. Agora, aqui, no terceiro ponto, no caso, né? Aqui tem um, dois. No segundo, foi um ponto baixo. Agora, no terceiro, um ponto baixíssimo. Tá? E aqui, vou subir três correntinhas para fazer o meu primeiro ponto alto. Agora, vou fazendo todos os pontos altos em pontos altos. Tá? Um ponto alto para cada ponto. Até eu chegar aqui na metade, no meio de novo, onde é o decote. E vou fazendo essa diminuição aqui. Então, agora, dessas diminuições aqui vão ser feitas igual nós fizemos esse primeiro lado aqui. Até terminar com a mesma quantidade de pontos e os mesmos centímetros. E as mesmas carreiras que fizemos neste lado. Então, agora, é sempre dessa forma. Tá bom? Então, agora, eu vou fazendo, porque é sempre uma repetição. Não tem necessidade de gravar esse pedaço, porque é somente pontos altos. Vocês vão deixar sempre dois pontos iniciais sem fazer. E quando voltar a carreira, não faça os dois últimos. E assim, vai voltando e deixando sempre dois. Até terminar os dois lados iguais. Tanto no final aqui com a mesma quantidade de pontos e com a mesma quantidade de carreiras. Ok? Então, eu vou fazendo até ficar igualzinha o lado que nós já fizemos. Tá? Vou só diminuindo agora pra ficar essa volta da cava. Então, meus amores, a nossa blusinha está tomando forma. Aqui é aquela parte do decote que a gente deixou dois pontinhos sem fazer. Fomos diminuindo dois pontinhos de cada lado, que ficou desta forma. E aqui deste lado também. Tá? Eu levantei um pouquinho mais aqui minha câmera pra vocês verem como que ficou. Tá? Aqui foi onde começamos a diminuir. Foi bem aonde começamos também a fazer essa abertura aqui. Então, dos dois lados está assim. Eu vou pegar um pouquinho aqui, vou mexer com a câmera pra vocês verem melhor. Tá? Vocês viram como é que está ficando. Então, meus amores, essa parte aqui é a frente da nossa regatinha. Tá? Aqui a partezinha de baixo vem vindo. E aqui a abertura e aqui as cavas. Aqui na parte da frente da blusa, tá? Antes de nós começar a parte de trás, nós vamos terminar essa frente fazendo pontos baixíssimo nessa volta do decote. Aqui nessa parte da frente. Então, aqui eu vou pegar um pontinho aqui. Aqui por dentro. Tá? Então, cada espacinho desses vai ser dois pontinhos baixos. Aqui já fiz um, né? Agora, um. Dois. Cada espacinho, dois. O primeiro, além de eu pegar a linha, é mais um. E agora, em cada um, dois. Tá? Vamos arrematando todinho essa parte aqui, fazendo esse acabamento. Pontinhos baixos em cada espacinho. Ou em cada ponto alto, dois pontinhos baixos. Toda a volta dessa abertura do meio da frente da blusa. Onde fica o decote. Onde fica o decote. Tá? Vou fazendo até chegar aqui nesse espacinho aqui. Tá? Aqui eu fiz os dois pontinhos baixos aqui dentro. Lembra que aqui no meio a gente deixou dois pontos altos sem fazer. Então, aqui eu vou pegar um ponto alto, vou fazer um pontinho baixo. E aqui no próximo ponto alto, outro pontinho baixo. E assim eu vou virar e fazer o outro lado. Tá? Já fiz todo este lado. Agora, eu vou fazer este aqui, ó. Aqui, cada pontinho vai um ponto baixo. Dois pontos baixos. Cada pontinho alto aqui, ó. E assim, nós vamos fazendo da mesma forma que fizemos aqui até aqui em cima. Aqui é um acabamento, tá? Vou fazer até ali em cima e já vamos dar continuidade agora no acabamento da blusa. Então, o que que nós vamos fazer agora? Nós vamos começar com a mesma quantidade de pontos que começamos na frente. Vamos, essa parte nós vamos deixar na espera. Nós vamos fazer uma correntinha com a mesma quantidade de pontos que começamos aqui. Vamos subir com pontos altos até chegar à altura da nossa primeira diminuição. Tá? Depois que nós começar a diminuir, nós vamos fazer as mesmas diminuições de cada lado da parte de trás. Só não vamos abrir esse meio. Esse meio, nós vamos seguir fechadinho. Tá bom? Então, agora eu vou começar com a mesma quantidade de pontos altos que eu tenho aqui. E vou fazendo até chegar às carreiras aonde eu começo a diminuir. Que é essa aqui, ó. Essa próxima começa a diminuir. Então, eu vou fazendo... Até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu vou explicar pra vocês como fazer dos lados. Essa parte do meio, não. Essa aqui vai ser fechadinha. Tá bom? Então, agora vou começar e já volto já com ela mais adiantada pra vocês. Porque não tem mistério a parte de trás. É só fazer a mesma quantidade de carreiras e seguir fazendo pontos altos até a altura da cava onde nós vamos começar a diminuir. Somente isso, tá bom? Então, agora eu já vou fazendo. Então, aqui eu já cheguei na altura que começam as cavas desta blusinha, tá? Então, eu já cheguei até a altura onde começou as cavas na parte da frente. Então, na parte da frente eu fiz 25 carreiras. Que foi a medida que eu queria. Só que eu fiz em centímetros, né? E comecei a diminuir os pontos ao lado para fazer as cavas. Então, aqui nas costas nós vamos fazer somente as cavas. Então, já cheguei na altura e vou começar a fazer. Então, vamos fazer assim. Da mesma maneira que fizemos na frente. Aqui eu tô com a agulha no primeiro pontinho. Vou caminhar até o próximo com ponto baixo. Agora, aqui no próximo eu vou fazer um ponto baixíssimo. E aqui eu vou subir três correntinhas. Mais um ponto alto. Agora, eu vou fazer um ponto alto até chegar no final dessa carreira. Até chegar aqui na outra cava. Aqui eu vou deixar esses dois últimos pontos sem fazer. Tá? Então, vou fazendo agora até o final da carreira. Então, aqui eu deixei esses dois últimos sem fazer, tá? Tá? Não fiz os dois primeiros e deixei os dois últimos sem fazer. Agora, vou virar pra começar mais uma carreira. Aqui nessa carreira nós vamos fazer a mesma coisa. Eu vou caminhar com ponto baixo até o próximo ponto. Vou fazer aqui um ponto baixo. Agora, no terceiro ponto aqui, eu faço um ponto baixíssimo e subo com três correntinhas. E agora, vou fazendo novamente... Pontos altos... Até o final dessa carreira, sempre deixando os dois últimos sem fazer. Então, nós não vamos fazer os dois últimos e nem os dois primeiros, tá? Agora, nós vamos fazendo essas carreiras de ida e volta. Sempre diminuindo dois no início e dois no final. Dois pontos altos. Por doze carreiras, tá? Se você se perder nas carreiras, você só conta aonde começou a diminuição aqui, não fizemos esses dois pontos. Começamos essa carreira aqui. Então, a que começou a diminuir foi essa aqui. É doze a partir dessa carreira. Se você se perder, olha na parte da frente que já está pronta e quantas carreiras tem depois que começou a diminuir. Faça a mesma quantidade de carreiras que tem na frente. Aqui, conta aqui na parte da cava, tá? Então, agora, como vocês já sabem que tem que diminuir dois no início e dois no final, e são carreiras de ida e volta... Eu vou fazendo agora a minha até chegar na altura total da blusa. Que vai dar em torno de dezoito centímetros essa cava. Porque essa blusa aqui, ela é a tamanho M. Tá bom? Então, agora eu vou fazendo e já volto com essa parte prontinha. Então, aqui eu já finalizei as costas, já cortei o fiozinho, tá? Agora, eu vou colocar a parte do avesso pra cima e a parte do direito pra fora, pra baixo. Aqui, vou colocar o direito pra cima e o avesso pra baixo. Então, nós vamos juntar aqui em cima, a parte da frente, mas vai ser avesso com avesso. Avesso aqui, avesso aqui, tá? Aqui, nós vamos fazer desta forma. Nós vamos juntar os ombros aqui, ó. Bem certinho. Bem certinho. E aqui também. Então, nós vamos pegar um fiozinho da nossa linha. E aqui, um dos lados, tá? Eu vou começar nesse lado esquerdo da blusa, porque a blusa tá de frente pra mim. Eu vou começar aqui. Eu vou fazer treze centímetros de correntinha, tá bom? Aqui nesse primeiro pontinho aqui, ó. Eu vou introduzir a linha, tá? Vou introduzir a linha, eu vou fazer treze centímetros de correntinhas. Vou ver quanto que deu aqui. OU Fiozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinho Tá, deu quase treze. Agora, eu vou pegar aqui nessa parte de trás, nesse primeiro pontinho aqui, tá? Porque já juntei, né? Ó, avesso com avesso. Fiz os três centímetros de correntinha, que no meu caso aqui deu em torno de vinte e quatro correntinhas. E vou introduzir aqui nesse primeiro pontinho, fazer um ponto baixíssimo, tá? Agora, aqui eu vou fazer todos os pontos, que aqui eu tô fazendo a parte de trás agora, tá? Introduzir da frente pra trás. Agora, eu vou fazer aqui. No primeiro pontinho aqui, um ponto baixíssimo. Agora, cada pontinho, um ponto baixo. Cada pontinho, um ponto baixo. Tá? Eu peguei a correntinha aqui na parte da frente, e estou vindo aqui na parte de trás. Então, eu vou fazendo todos os pontinhos baixos. Já volto, tá? Cheguei aqui no final da carreira, né? Aqui eu fiz a correntinha. E agora, cheguei aqui. Vou fazer mais treze centímetros de correntinha. Como eu já sei que do lado, na primeira correntinha que eu fiz, treze centímetros deu em torno de vinte e quatro correntinhas. Eu vou fazer vinte e quatro correntinhas aqui, então. Tá? Já fiz as vinte e quatro correntinhas, que é os meus treze centímetros. Vocês podem variar, viu? Não dá vinte e quatro, não dá treze centímetros, ou dá mais. Isso aí, dependendo do tamanho do ponto de vocês. Aqui, no primeiro pontinho, eu vou introduzir a agulha e fazer um pontinho baixíssimo. Agora, eu vou virar meu trabalho, porque agora eu vou ir para a parte da frente. Deixa eu ajeitar aqui pra vocês entenderem. Agora, eu vou ir para a parte da frente, aqui. Vou até passar essa linha junto aqui pra já arrematar. E aqui, eu vou fazer ponto baixo em cada pontinho. Vou arrumar melhor aqui, que tá feio. Aqui, desmanchou dois pontinhos. Um, dois. Tá? Vou pegar aqui no primeiro ponto. Fazer um ponto baixíssimo. Agora, assim, tava feio. Agora, cada ponto, um ponto baixo. Tá? Aqui já é a frente da blusa. Tá? Aqui a nossa abertura. Vou fazer um ponto baixo até que esse finalzinho já... Mostro pra vocês como tá ficando. E vamos dar continuidade. Tá? Aqui vou fazer uma correntinha. E vou pegar aqui no primeiro ponto. Puxar esses fiozinhos pra cá. Pra trás, pra nós arrematar. Não querem vir. Tá? Agora, eu vou introduzir a agulha aqui nesse primeiro ponto. Vou pegar a minha linha aqui. Porque eu tô segurando esses fiozinhos junto aqui. Pra ele tá me atrapalhando. E aqui, eu vou fazer ponto baixo. Não vou nem fazer ponto baixíssimo. Aqui no próximo ponto, vou fazendo outro ponto baixo. Sempre arrematando esses fios juntos. Tá? Ponto baixo. E assim, já vamos arrematando os fios. Cada ponto, um ponto baixo. Tá? Agora, eu vou deixar os fiozinhos sobrando aqui as pontinhas pra depois cortar. Vou botar pra trás agora. Não atrapalhar. Agora, vamos fazendo ponto baixo até chegar aqui no início da correntinha. E aqui, nessa correntinha, que a gente fez um ponto baixo aqui nesse pontinho, vamos introduzir a agulha aqui e fazer um ponto baixo. Agora, cada correntinha, um ponto baixo. Só que vamos verificar se ela tá retinha. Não podemos pegar ela torta aqui no início. Um ponto baixo em cada correntinha. Tá? Vamos fazendo agora um ponto baixo em cada correntinha e vamos seguindo novamente com pontos baixos. Até chegar aqui nessa correntinha, fazer pontos baixos nela e voltar com pontos baixos. Completando três carreiras no total de voltas de pontos baixos. Tá bom? Então, agora eu vou fazendo e já volto com vocês. Então, aqui eu já fiz uma carreira, tá? De pontos baixos em toda a volta, ó. Já fiz nas duas correntinhas que nós tínhamos feito, tá? Aqui toda a volta da cava. Vou introduzir a agulha. E vou fazer pontos baixos toda a volta da cava com a blusa ainda aberta. Depois que eu fiz pontos baixos toda a volta aqui da cava, incluindo essa parte aqui de dentro. Toda a voltinha, até finalizar aqui na outra... Aqui, ó. Do outro lado aqui da cava, tá? Porque a cava vai juntar aqui, né? Assim, ó. Tá? Então, aqui eu vou fazer pontos baixos toda a volta aqui da cava. Depois que eu fizer as duas cava, pontos baixos na volta pra fazer um acabamento, nós vamos costurar aqui do lado com a agulha de mão. Essa parte dos lados, tá? Então, aqui tá a parte de cima e aqui tá a cava. Vou fazer pontos baixos igual nós fizemos antes. Aqui, nesses dois pontinhos que a gente não fez, vou fazer um ponto baixo para cada ponto. E agora aqui, sempre nesses espacinhos aqui, dois pontos baixos. Passamos para este, mais dois pontos baixos. Aqui eu tenho dois pontinhos sem fazer. Então, eu tenho que fazer esses pontinhos. Pontos baixos. E aqui, pontos baixos. Tá? Dois pontos baixos. Quando ver que já dá pra ir direto, pode ir. Assim. Não vai ficar folga. Então, aqui tem um pontinho, né? Vamos fazer um ponto baixo. E já vamos aqui dentro. Desse espaço, fazer dois pontos baixos. Aqui nesse pontinho, um ponto baixo. E aqui, dois pontos baixos. Aqui um ponto baixo. E aqui dentro, dois pontos baixos. Vocês vão fazendo desta forma, pra fazer esse acabamento na cava da blusinha, tá? E assim vamos fazendo. Tá? Fazendo toda a volta. Chegando aqui em cima da cava aqui, ó. Aqui vai um ponto baixo. E aqui dentro, dois. E nesse pontinho aqui, mais um. Pra poder não ficar um espaço aqui grande. A gente completa aqui com um pontinho. Na hora de fazer, vocês vão vendo aonde tem necessidade. De fazer pontos baixos, tá? É só pra ficar bonitinho essa volta da cava. Agora, chegando aqui nessa parte do decote, aqui, ó. Dos ombros. Aqui nessa parte de cima tá pronto. Mas, pra fazer a volta da cava, nós vamos pegar pontos baixos aqui. Cada pontinho, um ponto baixo. Pra não ter que cortar o fio e começa de novo. Tá? Cada pontinho, um ponto baixo. Desta forma. Tá? Agora, eu vou fazer as duas cavas assim. Depois, nós vamos voltar costurando. Agora, aqui dos lados, eu já terminei, então, fazendo de... Eu já terminei de fazer o acabamento aqui na volta das cavas, né? Então, agora, nós vamos costurar. Costurar, nós vamos pegar aqui embaixo. Com um fio da mesma linha que a gente fez a blusa. Deixar o nozinho aqui pra dentro. E você costura como você sempre fez, tá? Pode ser do lado avesso ou do lado direito. Do jeito que você gosta de fazer a sua costura. E vamos fazer em forma de zigue-zague. Entrando por dentro dos pontos. Para não ficar uma costura grosseira. Em forma assim de zigue-zague. Pegando um pontinho de lá, outro de cá. Mas, sempre acertando as carreiras. Não vamos deixar as carreiras desencontradas. Vamos fazendo por dentro dos pontos, tá? Daí, não vai aparecer a costura. Não vamos fazer aquele tipo alinhavo que vai aparecer. Daí, como a linha é mesclada. Daí, fazendo desta forma aqui. Por dentro dos pontos, nem aparece. Os pontos mais pertinhos um do outro. Pra não ficar com folga. Em forma assim de zigue-zague, tá? Vê que vocês vão costurando todos os dois lados. Não fica aparecendo quase nada, ó. Tá? Agora, eu vou terminar de costurar. E já volto com ela praticamente pronta. Se você quer fazer essa blusa circular, ou tubular, pra não ter essa costura, pode fazer também. Tá? Eu, até depois que eu comecei ela separada, eu me arrependi de ter feito tudo circular. Mas, como eu já tinha começado, já tinha feito um bom pedaço, não quis esmanchar. Então, se você gosta de trabalhar com o trabalho circular, tubular, né? Sem costura, pode fazer. Tá? Cuida as carreiras. Deixa as carreiras bem certinhas. Não deixa elas desencontrarem. E daí, vai tá tudo certo. Eu vou terminar de costurar e já volto com ela. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham curtido, tenham dado joinha. Se inscreta aqui no canal, se você não é inscrito. Não esqueça, por favor, de dar o nosso joinha, que isso é muito importante para o canal. Acompanhe nossos vídeos, compartilhe com seus amigos, que isso faz nós crescer e assim poder trazer muitas aulas para vocês. Se vocês fizerem a blusa, coloquem a foto lá no nosso grupo. Aqui embaixo, no primeiro comentário, tem o link que vai direto para o grupo. Obrigada a todos. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!